Fala galera, aqui é o Dino Rô e infelizmente... Fala aí pessoal, aqui é o Dino Rô e peraí... Fala pessoal, aqui é o Dino Rô e eu tenho um aviso importante para dar... O Brau ficou enjoante, é isto mesmo, o Brau enjoou e... Só que antes de você sair do vídeo e se inscrever no canal, por favor, não faz isso, não faz isso... Eu queria falar assim, ele não vai sumir do canal, tá? Eu enjoei dele, mas ele não vai sumir do canal... Nem as lives de Brau, mas Brau vai ser menos frequências ainda... Ou seja... É... não vai ter tanta frequência assim... Tipo... Assim... Meu canal nesses últimos anos... Costuma ser só Brau, cara... É assim... Eu... Eu não queria ser reconhecido só pelo Brau... Portanto... Vai ter vídeo de Brau... Mas não vai ser tão... Tanto assim... Quanto era antes... Vai ser mais equilibrado agora os vídeos de Brau... E... Também eu vou querer gravar vídeos de outros jogos, cara... Porque, assim... Manter o canal parado até lançar uma nova atualização com algo interessante do Brau... Não vai ser muito bom... Então... Eu queria manter o canal ativo... Portanto... Vocês podem me enviar... Sei lá... Jogos... É só se inscrever no chat... Não... Chat não... Não tô em live... Só se inscrever no comentário... Tá... Que daí... Se der... Se o jogo não for tão pesado... Eu jogo... Também... Assim... Eu... Queria fazer outra coisa... Além de Brau... 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 Mas lembrando... Brau não vai sumir... Tá... Então você... Senhor Costo... Não fica tão feliz assim não... Porque Brau não vai sumir do canal... E talvez nunca suma... Só... Até ele falir... Que vai demorar bastante... É... E... Eu queria dar esse aviso... Porque... Assim... Eu não quero manter o canal parado... Então... Se tiver jogos pra fazer... Vai ser bom... Eu acho que posso até... Tentar gravar vídeo... No meu computador... Mas... Não vai ser 100% garantido... Tá... Só avisando... É... Porque... Assim... Meu PC... Meu PC... Não roda nada... Nem... Um gravador funciona... E não adianta... Não roda... Não roda... Porque... Qualquer gravador... Que eu tentar... Colocar... Junto com o meu... Junto com o... Alguns jogos... Alguns jogos... Vai dar mesmo... Esquece... Não funciona não... Então... Assim... Eu queria que vocês entendessem o meu ponto... Eu não quero mais... Assim... Eu não quero focar tanto em Brawl... Vai ter live sim... Mas... Não vai ser com tanta frequência... Assim... Eu tenho que repetir várias vezes... Porque... Tem gente que não entende... E já sai dando dislike em tudo... Porque tem gente ignorante no mundo... É... É assim... E... É isso... Espero que vocês entendam o meu ponto... Tudo bem que eu iniciei a temática desse vídeo... Um pouquinho triste demais... Né... Mas não... Não vai acabar Brawl... Nunca... Vai ter... Só não vai ser com tanta frequência... Então... Talvez... Talvez... Nesse domingo... Eu faça live de Brawl... E... E é isso... Sei lá... Não tô com muita coisa pra falar... Esse vídeo aqui... Foi mais... Assim... Foi muito mais rápido... De... Ai... Sai da frente daqui... Whatsapp... É... Ele foi muito mais rápido... Ou seja... Eu não tenho tanto assunto assim pra falar... Quanto no... Víde passado... Né... E... Eu... Sabe uma... Atualização que eu queria... Novos modos véi... Chega de Brawler novo... Pra você ter noção... Essa daqui... Ela é a... Pior... A pior atualização... De todas... Na minha opinião... A do... A do... A do Starforce... Cara... Só veio um novo Brawler... E novos skins... Acabou... Enquanto as outras... Veio coisas diferentes... A primeira temporada... Chegou o Brawpest... Né... A segunda temporada... Chegou o Modo Novo... Tudo bem que é uma merda... Mas chegou o novo... Modo... Modo... Novo... Ou seja... Era mais alguma coisa... Pra fazer... E... A terceira temporada... Chegou o Mapmaker... Que... Era um... Não... Não era... É muito bom... É muito legal jogar os jogos da comunidade... Mas... Pena... Que tiraram... Ai... Que saudade... De quando a gente ganhava troféu... Nesses modos... Era tão bom... E... Ah... Que que eu ia falar mesmo... Ô... Drogas... Cujiu da minha cabeça... Ah é... E a quarta temporada... Ela foi... Ela foi boa... Cara... Porque chegou... Dois novos Brawlers... Além de um... Brawler assim... É... Cromático... Né... Como sempre... E... Chegou um Brawler de graça... Ainda mais... Eles disponibilizaram... O... Tô me embananando tudo... O Mapmaker... Pra gente jogar... Da comunidade... Que foi muito bom... Cara... Ou seja... Foi coisas novas... Agora... Esse... Pah... Esse passe... Ele é uma bosta... Ah... Eu sei que vai ter uma atualização... É... Amanhã... Não... Um Brawler tal que amanhã... Que vão anunciar um novo Brawler... Do caminho do troféu... Mas cara... É um novo Brawler... Eu já vou ter ele na minha conta... Se ele for... Assim... Na ordem... Eu já vou ter ele na minha conta... E... Cara... Para de lançar Brawler... Sei lá... Muito... Acima das coisas... Tipo assim... Mítico... E... Peraí... Ah... Mítico... É... Lendário... Não... É... Mítico... Lendário... Eu tô me embananando tudo... Cromático... E... E... Épico... Cara... Volta com o Super Raros... O último Super Raro que lançou... Foi a... Foi a... Jack... E o último Raro que lançou... Foi a Rosa... Sabe quando a Rosa lançou? Em abril de 2019... É... É muito tempo atrás... Então... Pelo amor do Super Céu... Vamos ver essa bosta... E... Era só isso que eu tava querendo falar mesmo... Espero que vocês entendam... Porque... Tá desanimando um pouquinho Brawl... Mas... Não vai parar... Ainda vai ter live... E... Obrigado por todas as... Por toda a força que vocês me deram... Nesses últimos dias... Essas lives aí... Cara... É muito boa fazer... E... Tchê... 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 Tchê...